É meus amigos, a vida dos traidores e dos ingratos está cada vez mais difícil E não sou eu que vou facilitar para eles, convenhamos As pessoas que a gente vai lá, deposita nossa confiança Que você luta por elas, que você defende elas, que você compra briga por elas Aí depois você descobre que você nunca deveria ter feito isso Mas os errados não somos nós que acreditamos nas pessoas Os errados são aqueles que vez ou outra abandonam os princípios, abandonam seus valores E se voltam contra aqueles que lhes deram um voto de confiança, que os ajudaram E hoje em dia, quando eu falo disso, eu nem preciso citar o nome Nem preciso citar o nome da pessoa que você sabe de quem que eu estou falando É esse cara aqui com a voz extremamente sedutora, a voz extremamente sensual Moro Marreco Não só ele tem uma voz extremamente sensual, mas como ele também tem um carisma de uma geladeira vazia Então é fácil entender porque ele tem tanto sucesso assim Porque ele é tão adorado, porque ele chega nos aeroportos e é bem recebido Pessoal, vou contar uma história para vocês Eu estava em Brasília recentemente Acho que foi até no evento de filiação do PL da Carla A gente foi para lá, foi eu e o Gustavo, Gustavo Gaia A gente ficou no hotel e o evento seria mais ou menos Tinha um evento na parte da manhã e outro na parte da tarde E a gente ficou no hotel para não ter que sair daqui de Goiânia E chegar lá muito cedo, né Então a gente já dormiu lá para no outro dia ir cedo, não precisar viajar cedo Chegamos lá no hotel, pessoal, tranquilo Na hora do café da manhã, quem que está lá tomando café da manhã? Sérgio Moro Mas numa solidão, coitados Mas ninguém perto É o completo oposto do Bolsonaro Sabe o imã? Quando está com o mesmo polo e chega um imã perto do outro E o outro sai para cá Então, o Moro é isso Ele é um imã que tem o mesmo polo das outras pessoas Assim que ele chega, ele afasta, sabe? Agora o Bolsonaro não, ele tem aquela atração onde ele sai O Bolsonaro sai aqui em Goiânia, pessoal, sem avisar Eu juro para vocês, sem avisar Ele veio aqui em Goiânia, saiu na rua Só para dar uma passeada Lá no bairro de Campinas Pelo menos umas mil pessoas saíram na rua automaticamente O pessoal vai falando, vai falando De repente, estava mil pessoas ali em algo que não tinha sido planejado O Moro, pessoal, lá no hotel Ninguém, uma solidão Eu vou ser honesto com vocês Me deu tristeza Me deu tristeza Sabe? Eu olhei e falei Nossa, é isso aqui que o cara se reduziu O cara que era um herói Que tudo que ele tinha que ter feito Era continuar caminhando junto com as pessoas que o sempre defenderam As pessoas sempre estiveram do lado dele As pessoas que sempre admiraram o trabalho que ele fez como juiz Ainda que ele tenha exagerado Que ele tenha feito Conversou com procuradores Pelo amor de Deus Aquilo não tinha motivo para inocentar o Lula Nem aqui, nem na China Se o que ele fez durante o julgamento do Lula Que aliás, na verdade Foi um julgamento e a sentença do Moro Foi referendada pelo TRF4 Que aumentou a sentença O que é isso que o Moraes está fazendo agora? Colocando pessoas na cadeia sem condenação Para o Lula ir preso Foi um inquérito de pelo menos uns 4 anos 27 fases Para o Lula ir preso Ser considerado ele ser preso E o Moraes agora colocando pessoas na cadeia De forma quase automática O que é isso? Então tudo que o Moraes faz agora Tem que cair Porque ele está fazendo 10 vezes 30 vezes pior que o Moro 10 30 vezes pior que o Moro Mas a questão não é essa A questão é que Agora a gente está diante de uma pessoa Que atacou Saiu tentando destruir o governo Saiu tentando destruir A única pessoa em posição de poder Que na época que ele foi Que ele começou a ser fritado Por aqueles áudios vazados E as mensagens vazadas Pelo Intercept A única pessoa em posição de poder Que ficou do lado dele Foi o Bolsonaro Todos os outros se afastaram A única pessoa em posição de poder Verdadeira Que foi o presidente da república Que pegou ele pela mão Levou ele para os estádios Disse que ia ficar do lado dele Não demitiu ele do cargo De ministro da justiça Poderia ter feito isso E ninguém ia culpar o Bolsonaro Porque ele estava sendo desgastado O dia todo O dia inteiro E ele não desmentia as mensagens O que ele fez? Saiu arrebentando o presidente Insinuando que tinha Uma suposta interferência Na polícia federal Ele estava preocupado Mentira amor Você sabia que isso era mentira E você pediu para vazar Um vídeo de uma reunião Que você prejudicou A vida de pessoas Que até hoje estão sendo Perseguidas pelos ministros autoritários Até hoje essas pessoas Que você pediu para vazar o vídeo Que apareciam ali falando Externando né Obviamente externando ali Com certa Resguardando as proporções A vontade dos brasileiros O que os brasileiros pensavam E você fez aquilo lá Porque você sabia Que você ia prejudicar E você prejudicou Seus colegas ministros Você prejudicou O cara que te apoiou O cara que ficou do seu lado Para que isso cara Minha biografia Para que serve sua biografia hoje amor Nem para forrar gaiola cara Nem para forrar gaiola E assim Quando eu falo Que eu tenho dó de você Eu tenho dó de você cara Eu tenho dó de você Eu queria que Essa constante humilhação Que você inflige em você mesmo Você vai ter Você vai ter seus seguidores Vai ter Igual estou vendo aqui 4.400 curtidos É muita coisa Em comparação com o pessoal mesmo Não Não é Você fala para os convertidos Você fala para esse pessoal Que não tem senso das proporções Geralmente estão ali Meio que ludibriados Pela galera do MBL Que tenta comparar Falsamente Lula e Bolsonaro Você vai falar para esse pessoal Para a turminha do Nando Moura Combinamos As pessoas Nando Moura e MBL São agitadores de adolescentes As pessoas A partir do momento Que elas criam A mínima capacidade De fazer uma análise Mais coerente da política Que elas entendem Que elas entendem o que você fez Elas entendem Que seu projeto De poder Ele extrapolou Todo o limite Do razoável Ah beleza Você não quer ficar com o Bolsonaro Tranquilo Quer sair do governo Obrigado Bolsonaro Por todo o apoio Infelizmente Temos discordâncias aqui Que eu não posso superar Estou saindo Vou fazer minha vida Eu vou tocar Mais para frente Eu volto Tento um cargo Mas infelizmente A gente não pode caminhar junto Agora sair igual você saiu Arrebentando todo mundo Que ajudou Num momento de crise Que você sabia Que havia um momento de crise Uma crise de saúde Crise econômica Você ficou calado Quando pessoas estavam Sendo arrastadas pelas ruas Por governadores E você como ministro da justiça Você tinha que se posicionar Vamos lá Então aqui Polícia federal conclui Que Bolsonaro não interferiu Na corporação Depois de dois anos Quase dois anos de investigação Polícia federal conclui Que Bolsonaro não interferiu Na corporação Para obter informações sigilosas Ou controlar inquéritos Seu interesse Acabou Dois anos A única narrativa Que o Moro tinha Para sair do governo E ter feito o que ele fez Foi essa Bolsonaro estava interferindo Na PF Polícia federal investigou Dois anos E concluiu Que não teve isso E aí O que acontece Quando tem um caso Desse pessoal Sobra o seguinte Tá beleza E agora O que a gente faz Com a pessoa Que denunciou Isso aqui Porque obviamente Se ele fez Essa mentira Se ele denunciou Essa mentira Ele tem que ser condenado Tem um crime Tem um crime de calúnia Que é quando você Imputa Falsamente um crime Para alguém Não antagonista Vocês estão loucos Vocês acham que eu vou pagar Para ler vocês Vocês estão pegando o boi Que eu estou usando Isso aqui Eu só estou usando Isso aqui Porque vocês são Quase assessoria De imprensa oficial Do Moro Vou pagar Não adianta Por anúncio aqui Que eu vou pagar Para ler vocês Não Você está ficando louco Essa senhora Só mais de um jornal Cagado Para um cachorro Que ele é antagonista Isso aqui é só Porque é referência mesmo Eles não estão dando opinião Isso aqui é o que aconteceu Então por isso que eu estou utilizando Vamos lá Aqui Aí Como eu falei E a calúnia E agora O Moro mentiu Mentir ele mentiu Mentir ele mentiu Mas aí Obviamente Naquela época Ele já meio que se preparou Ele não é bobo Ele meio que se preparou Para evitar isso no futuro Porque ele sabia Que ele não teria como provar Aí o que ele disse Segundo o delegado O próprio Moro Ao depor a PF Explicou que sua intenção Fora a de esclarecer Circunstâncias De sua saída E preservar a autonomia Da polícia Então você fez isso tudo Para esclarecer Sua saída Você quase destruiu O governo Quase destruiu o país Porque a gente estava Entrando numa crise econômica E de saúde E aí você só queria esclarecer Se você fez isso Você Como juiz Juiz criminal Atuou tanto tempo Você não sabia O que seus depoimentos Num sistema Que é abertamente Contra o presidente Você não sabia O que seus depoimentos Iam causar Para o governo E para o país Você acha que a gente é idiota Só pode Pois no seu entendimento Troca de comando Sem uma causa apontada E portanto arbitrária Ô meu Deus Bolsonaro está interferindo Na PF Isso está na Constituição Meu Deus O presidente tem o direito De trocar o diretor Da PF Graças a você O Moraes barrou isso aqui Você lembra Que até hoje O presidente Não conseguiu nomear Por causa da decisão Do Moraes E foi Basicamente Obviamente já havia Um autoritarismo Mas aquele ali Foi um dos que Configuraram Esse escalado Do autoritarismo Ou seja Você tem Sua participação Nisso Desse autoritarismo Que aflige o Brasil E você está calado Na verdade Você está calado Enquanto você está vendo O Brasil sendo dominado Por uma ditadura da toga Mas aí Naquela época Ele já se livrou Ele disse que Não afirmou Que o presidente Teria cometido algum crime Ah muito bom É muito bom Está tudo tranquilo Acusa Sai arrebentando Fala que o presidente Está trocando por isso Mas eu não estou falando Que ele cometeu crime não Então aqui o Moro Se lavou Na própria sujeira Falando que o presidente Não tinha cometido nenhum crime É justamente por isso Que ele não foi Não foi indiciado Leopoldo Soares Acerta que é o delegado Também não encontrou Indício de falsa imputação De crime por parte de Moro Ou seja O Moro não vai responder Por calúnia Apesar de ficar claro Que o que ele falou Aqui a respeito do Bolsonaro Não era verdade É isso pessoal Mais um dia Mais um fracasso Na terceira via Terceira via Com muitas aspas Como eu já disse O lema oficial Da terceira via É muito fracasso Para pouca gente Moro Cada vez mais desgastado Cada vez mais afundado Provavelmente não vai concorrer Na eleição presidencial Vai tentar Uma saída honrosa E talvez tenta um senado Talvez tenta ser deputado Para ainda sobreviver Tem alguma relevância Mas olha Prezado Até mais Já vai tarde Amigos Obrigado quem acompanhou Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Ativar o sininho das notificações Compartilhar com seus amigos Se você está gostando do conteúdo Considerar tornar-se membro do canal Para ter acesso a mais material exclusivo Nosso grupo Telegram Também já está ativo Está aí na descrição Você pode se inscrever lá E tem muito conteúdo Que eu não posto aqui Um grande abraço pessoal Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima